Eu tenho algumas coisas para dizer aqui para fazer o encerramento do nosso segundo dia do nosso seminário. Primeiro, eu creio que, como eu, todos vocês estão bastante felizes porque foi um seminário muito qualificado. Não importa se são a favor ou são contra as nossas aspirações, o importante é ouvi-los. E até, de repente, como a Miriam disse, quase foi convencida de que deva não regulamentar. Mas o importante é que a gente discuta, a gente viu a experiência, por exemplo, da Lígia de Paula aqui do Sindicato dos Artistas, que é uma realidade completamente diferente de outras coisas. Vimos os professores que nos falaram, os patrões que nos falaram, ou seja, temos agora um caldo de informação. E eu creio que nunca tinha sido feito um seminário nesse nível, nesta qualidade, que os aportes que foram dados vão servir de muito subsídio para a reflexão. O compromisso da feitínfia de tentar realizar, e não igual, mas parecido com esse nos estados, ou seja, fazer também em alguns outros estados, para levar essa discussão para os trabalhadores também nos estarem de buscar dentro do Estado pessoas que possam falar, sejam parlamentares da região, sejam empresários da região, fazer em alguns outros lugares, para que a gente possa ir ampliando esse caldo de informações. Mas eu quero crer que foi profundamente interessante, nos dar uma boa visão. Então, eu hoje aprendi muito. Ontem e hoje me deram coisas que eu imaginava a regulamentação de um jeito, já a vejo de outra forma. A ponto de a palestra do professor Sidney, que gera aquelas famílias de categorias, aquelas coisas todas para que a gente possa escrever, se fôssemos levar um projeto para discussão, ampliar esse debate cada vez mais. Então, o CIDPD e a feitínfia só têm a agradecer a todos os palestrantes que vieram aqui, sem a preocupação de saber, primeiro que os trabalhadores que estão aqui sentados são favoráveis à regulamentação da profissão. Alguns podem até ter dúvida, mas são favoráveis. E vem aqui e se coloca com toda clareza, olha, eu sou contra, o Luiz é bem duro, né? Ele diz, não, sou contra, só falta falar igual ao doutor Paulo, é só contra, porque sou contra. Mas é... Não é o Sérgio Paulo, é o doutor Paulo. Mas eu queria agradecer primeiro também a todos que nos assistiram por aí, porque me daram perguntas muito interessantes. Um abraço ao Marco Cronca, que está em casa nos vendo, é do coração difícil não vê-lo conosco aqui, mas saber que você está aí nos assistindo é muito importante, e todos aqui mandam de coração boas melhoras, e logo, logo você vai estar conosco. Queria agradecer de forma muito especial aos companheiros da categoria, associados do CIDPD, que se inscreveram e vieram participar aqui conosco. Isso é uma experiência nova nossa nos seminários, de abrir inscrição e trazer os companheiros para participar e assistir, conhecer um pouco do trabalho e participar das discussões. E tenho dito para alguns que conversei aí ao longo dos dois dias, participem mais das atividades do sindicato, das assembleias, dos seminários de SIPA, dos seminários de formação, das festas que nós façamos, para que se envolvam... E venham nos conhecer, porque dizem que, para tirar ranço, a melhor coisa é conhecer a pessoa, ver as dificuldades, que não é uma coisa simples. E hoje tivemos uma excelente notícia da luta sindical. A CODERP, que está com toda essa crise, com problema lá de corrupção e falta de dinheiro, hoje, finalmente, conseguiu pagar, através da ação do sindicato, o doutor Marcelo, Carlinhos, Valter, Zé Roberto, lá em Ribeirão, pagou o salário dos trabalhadores, hoje, lá, e parece que está apontando também que a Justiça, até janeiro, que tome posse o novo prefeito de Ribeirão, acerte também em garantir que sejam pagos todos os meses. Que tem sido assim, só através da ação do Sindicato, e vou dizer para vocês, o juiz só pagou o mês passado, que ele tinha bloqueado todas as contas da prefeitura, só pagou porque o Sindicato, através de uma ação, e ele nomeou o Sindicato para dizer o seguinte, é esse o valor realmente da folha de pagamento? Aí o Sindicato foi lá, disse sim, é esse o valor. Então ele liberou o dinheiro para pagar os trabalhadores. Então isso mostra a respeitabilidade que o Sindicato tem no Estado de São Paulo, e que o Ministério Público disse, com todas as letras, estão aqui os companheiros de Ribeirão, podem me auxiliar nisso, que o único sindicato lá, próximo das coisas da prefeitura, que não tinha nenhum envolvimento em nada da corrupção que lá estava, era o Sindicato. Porque o grande problema lá é que era advogado de sindicatos de funcionalismo público, advogado de não sei do que lá, fizeram acordos de processos e receberam, somente foi pago a remuneração dos advogados. Os honorários, 40 milhões, foram pagos para os advogados. Os 300 dos trabalhadores, a prefeitura não tinha dinheiro para liberar, mas para os advogados, para fazer os acertos que deveriam ter sido feitos, parece que esse dinheiro havia. E o Sindicato teve a respeitabilidade lá do Ministério Público e da Justiça lá de Ribeirão para poder liberar. Parabéns aos companheiros da regional nossa de Ribeirão Preto. Excelente trabalho. Tive a oportunidade de estar há poucos dias atrás em Ribeirão e visitei a empresa. A preocupação com que estão os trabalhadores nos pediram, inclusive, para fazer um anúncio na televisão de resgate da empresa, como já o fizemos na Prodan, como já o fizemos pela Prodesp em tempos atrás. Mas, pasmem, nós quisermos pôr na televisão, a Rede Globo não aceitou, nem pagando, nós colocarmos na televisão a defesa da empresa e dos trabalhadores. Então, veja, vamos esperar agora passar as eleições, talvez ela se aceite, porque ela disse, olha, está um momento aqui muito conturbado da eleição, isso poderá dar direito de resposta e não nos autorizou a publicar um anúncio em defesa dos trabalhadores da CODERP, mesmo pagando. É isso que eu digo. Por isso que a liberdade de imprensa, ou seu controle da mídia, é uma coisa que nós devemos lutar, porque nem pagando, e pagando o dobro, porque direito de opinião a gente tem que pagar dobrado, eles não nos autorizaram. Por fim, agradecer a cada um e todos presentes aqui, companheiros e companheiras que, vou repetir, cada um e todos que aqui sentaram, perceberam a qualidade da intervenção dos companheiros dirigentes aqui presentes, nas perguntas, nas intervenções, e, acima de tudo, no respeito à opinião. Eu não sei se qualquer outra plenária, de qualquer outra central, de qualquer outra federação, de qualquer outro sindicato, esse respeito à opinião contrária seriam recebidas, como foi recebida por nós, com todo carinho, com todo respeito. Podemos ser contra a inversabilidade de tudo que foi dito, não importa, mas devemos dar a vida pelo direito deles expressarem. Afinal, são nossos convidados. Nós convidamos o Sérgio Paulo para vir falar aqui, para pupá-lo, para ofendê-lo? Não, é para ouvi-lo. E para com ele aprendermos. É bom ouvir o lado de lá, o que eles pensam, como pensam, para que a gente possa, juntos, de repente, ganhá-los também para a nossa luta. Porque a nossa luta, quando nós olhamos a regulamentação, a formalização, a valorização, a dignidade, o salário melhor, também é bom para as empresas. A nossa visão é essa. Nós sabemos que nós somos o capital da empresa. Muitas empresas, ele até disse aqui, tem lá máquinas, equipamentos, tem tudo. Isso é o capital da empresa. O capital das empresas de prestação de serviço, tecnologia de informação, é intelectual. Somos nós, somos os trabalhadores. E se não cuidar de nós, não pagar bem, não treinar bem, não fizer isso, não adianta. Então, a regulamentação, na nossa opinião, e aí eu falo com muita tranquilidade, na nossa opinião, a regulamentação vai melhorar, e muito, também para as empresas. Então, e nós vamos abarcar todos aqueles de outras profissões que queiram trabalhar aqui, podem vir, só se certificar e entrarão, sem sombra de dúvida, como fazem hoje. Ninguém sai de uma faculdade de sociologia e entra para trabalhar em TI, se não for primeiro aprender TI, ou aprender alguma coisa para apresentar serviço. Não é com a experiência específica da sua profissão ou da sua formação que ele vira profissional de TI. Não, ele vai ter que aprender como é que faz TI. Nós sabemos que, às vezes, é mais fácil ensinar um administrador, um economista, um contador, ou alguma outra categoria, a usar os equipamentos, a programar para o equipamento. Achamos que pode ser mais fácil, porque ele conhece o negócio da empresa. Mas ele vai ter que primeiro passar pelo aprendizado. E, do mesmo lado, vem aqueles que são formados, holisticamente, como disseram aqui, dentro da sua profissão, que é a profissão de TI, e que vem complementar. Isso é uma, eu diria, que é uma sinergia ímpar. Pegar um profissional formado em análise de sistema, que tem uma visão ampla sobre o que é TI, o que são todas as variáveis da nossa profissão, e juntar com um profissional de visão de negócio específico. Somando os dois, é uma sinergia ímpar. Já fiz isso. Posso afiançar que, quando o superintendente de informática na FEPASA, a seleção interna de profissionais dos diversos setores para vir ganhar visão de análise de sistema, curso de programação, e utilizar o seu conhecimento lá, da área que trabalhava, para vir aqui e usar na área de TI, é fundamental. Mas virou profissional de TI, deixou de ser o que era até lá. Então, companheiros, eu estou profundamente orgulhoso com a nossa diretoria, que organizou mais um belo seminário, e amanhã vamos discutir nossa pauta e vamos nos preparar para a negociação coletiva de janeiro. Porque os patrões vieram aqui, veio a ABS, veio o Brascom, veio o Ceprospe, e disseram que nós somos muito importantes, que é bom remunerar bem, é bom evolução, é bom treinamento, é bom qualificação. Não disseram isso? Disseram. Como é que poderiam demonstrar que são contra a regulamentação, porque acham que esse é o melhor caminho? Se em janeiro, na hora da negociação, virão mais uma vez com aquela choradeira de sempre, dizer, olha, está difícil a economia, nós não vamos poder dar aumento para os companheiros, infelizmente, vamos ter que fasear, vamos ter que ratear, vamos ter que... É uma coisa que não dá para ser assim, faça o que eu digo e não o que eu faço. Nós temos que sempre dizer, fazer o que diz e fazer o que faz. Temos que, por entrar naquela história que o Sérgio Paulo falou bem aqui, eu esqueço, eu não guardei direito, é... Boas práticas. Das boas práticas, uma delas mais importante é a relação... Faloração. Não, a relação, eu diria, de respeito, de admiração entre as partes. Juntos somos fortes demais. Esse setor precisa dos trabalhadores. E os trabalhadores, nas suas representações, nunca negaram ao setor estar junto naquilo que é importante para o setor, para garantir o mercado. Seja desde lá da MP do bem, seja da desoneração, seja do que for, nós sabemos que estaremos presentes juntos. Porque ninguém mais do que nós, em conjunto com os donos das empresas, conhecemos o nosso setor. E por isso é que nós precisamos que eles também, cada vez mais, possam nos ajudar a construir uma convenção coletiva muito boa, possam nos ajudar a acordos coletivos muito bons, e, se possível também, que venham junto conosco na regulamentação da profissão de tecnologia da informação. Parabéns, companheiros e companheiras. Obrigado. Valeu.